DJ, quando você quiser, aperte o play, solta a nós, bate e volta, vai que faz Aê, boa noite, certo? Batalha Central Vou puxar o grito, vem na vibe pros MC Que nós defendemos disso pra fazer um espetáculo pra vocês, ó Uma história vai ficar triste, outra vai acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Se eu tô no jogo, previsão é derrota por C Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou matar ele, caralho Vai matar ele, caralho Vai matar ele, caralho Vai matar o caralho Veneiro começa, representa equilíbrio Você vai virar santo depois dessa porque vai sofrer um martírio É tipo um extermínio, na mente desse mano Eu vou te azucrinando, enquanto eu te elimino Pega como, que eu faço freestyle usando, utilizando 100% do que eu tenho, entretanto Rima cê não tá portando, portanto Saia da minha frente enquanto eu tô te vitimando Tá ligado que agora eu chego pra você ver Hoje cê vai se fuder e não vai dar logo pra você Porque agora eu chego logo e improviso Tá ligado minha ideia? Eu passo a guia logo nisso Tá ligado meu mano? Calma que eu não tô acostumado Eu chego rimando Porque agora mano tá ligado eu faço free Eu chego aqui pra matar em logo ti Esse aqui mandou o verso, mas tá afoito Eu vou usar só dois, pode deixar ele usar uns oito Pra mim é pouca diferença, arrumo pliga Veneno hoje chegou foi no flowzinho, cê te cida Tá ligado que agora eu mando nenhum Pra você de ganhar eu só preciso de um Tá ligado moleque que agora eu chego rimando Agora meu beat tá ligado que eu vou te matando Você se comprometeu, como cê manda um Cê não vai dar metade aqui do meu Cê não tá entendendo Cê lock, cê manda duas punch Que não vale o pingo do meu suporte Tá ligado que agora eu já chego improvisando Moleque, parabéns, cê rima pra caralho Mas agora entendi o meu suor também é trabalho Obrigado, cê faz parte do povo Mas isso aqui é batalha de sangue Não vem com babassão de ovo Aí, cê não tá entendendo? Tão trema Aí, desse cara que não sobra nem a gema É babassão de ovo, é só reconhecimento Tá ligado mano que seu trampo é firmamento Porque agora mano, tô ligado que não fri Agora parceiro, agora eu matei o G Faz barulho Daquele stick do G Chega o fluxo, vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Veneno Barulho para Santos 1x0 Veneno, o Santos terminou Sem deixar cair o clima de Jay Sorte Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tá ligado que agora eu já mando no detalhe Eu deixei cê ganhar o primeiro Pra ganhar é no terceiro Porque agora, moleque, eu sou da improvisação O pai só gosta de ganhar com emoção Porque agora nós rima Calma que ainda não peguei Eu sou da de prima Porque agora mano, já vou improvisando Cê rimou com o coração, eu te admiro meu mano O coração cê rimou também Foi além Você deu o nome da batalha É coisa que convém Fá só do MC Aí você foi um cabaço E como função de MC Eu te tiro desse espaço A mesma cota eu faço Você também faz Só que quer me ganhar Cê tem que ser mais sagaz Porque na batida Você arrumou briga Se não for dar seu melhor Eu apresento Tia Saída Tá ligado que agora eu mando de três vezes Porque agora é o que eu não beijei Cê puta Perdi o verso, foi mal, irmão Gaguejei É isso mesmo Eu não consegui rir mal que eu mandei Não Cê fez o free Gaguejou igual 80% Na frente do Veneno MC Isso é normal Meu mano na palinha A culpa nem é sua, mano Isso é culpa minha Tá ligado que agora é a quadrilha do beat Cê também tá gaguejando, mano Cê é o remix Tá ligado que agora eu te gasto Porque agora meu parceiro Não sou eu que sou o cabaço Não sou remix É a função do DJ Buck Só que eu sou relíquia Igual Red Noce Mas isso cê não entende Não confunde A EZ é que chute Hoje parou no put Tá ligado, mano Eu não confundo Porque eu quando rap Eu mando, mando Manjo do assunto Porque agora Mano, cê se fudeu Porque agora, mano Na minha frente você já tremeu Eu tremi Tô tremendo Não Porque o meu freestyle parceiro é tremendo Cê não entendeu Aquisição Aprende que essa goça na sua mente Eu tô propenso pra missão É isso Caraca, mano Família, vocês ouviram Vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de IMA Barulho para Santos Barulho para Veneno 2 a 0 para Veneno Faz barulho, família Faz barulho